Quem é esse lebesguedo que eu não tô reconhecendo? Parecendo um fly X to fly, oh? What's his name? Oh boy. Oh boy. Yeah, yeah, yeah. Pisa show sold out. Enriquecinha que eu tá no paypal. Essa grana ainda vai me tirar dessa lama. Essa pente não quer amor, ela quer banana. Eu jogo dinheiro na cama, uau. Eu te furo através da parede com a fal. Não bate de frente que vibe é sal. Pega no meu gol, me estala tu. Up and go, só balão. Pede a pose. Pede a pose. Jogo em nome dova cup. Bebe neve, joguei na tua. Ah, ah, ah. Quem tá na fã, ah. Diz que é minha fã, ah. Joga pra cá, ah. Só pede, pede mais. Pega no meu gol, de mim. Dica no meu peço, eu sou mesmo. Eu tava perdido, mas disso eu me lembro. Eu posso vir hoje, me desce veneno. Uh, 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 uh. Leve, uh, 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 uh. Leve o dente azul, boca, se eu não sou mais um. Eu vim da varia. Pega no meu gol, sou sold out. Enriquecinha que eu tá no paypal. Eu também não vou passar que eu não vou passar. Outra parada, entendeu? Só um couro pra todas as gostosas. Vai prestar o fã. Pega no meu gol, pega no meu gol, pega no meu gol. Vão bailar, não tem jeito, tá cura de inventar. Pega no meu gol, pega no meu gol, pega em nega. Me joga na rua, me veja vencedor. Ah, ah, ah. Negra na fã, ah, ah. Diz que é minha fã, ah, ah. Joga pra cá, ah, ah, ah. Principalmente, minha vida tá louca. Meu cacho todo, meu dinheiro e roupa. Só que tem prensa, não que tem solta. Dibidão, estampado na bolsa. Pega no meu gol, minha firma já capa. Uou, mas só mede bala. Uou, é nóis que mede, é nala. Faço mais um pra essa baby, desce um black lady. Rolê de Mercedes, com 10 mil no drink. Oh, oh, oh. Mike sabe que é meu fã, ah, ah. Lá que impede, eu dou com minha vinhadão. Mas meu amor, ela quer me agarrar. Me deixou soldado. Enriqueci minha cota no paypal. Essa grama ainda vai me tirar dessa lama. Essa pente não quer amor, ela quer banana. Eu jogo dinheiro na cama, uau. Eu te furo através da parede com a fal. Não baixa de frente que vai viaçar o fô. Pega no meu hoolish. Up and go, só balão, pede a força. Joga o lino, meu bloco, bebe nega. Me joga e não pega, fica fechando. Engana fã, diz que é minha fã. Joga pra cá, ah. Vou pegar uma fila-sóa. Ou bora, u ate mal pra cá. Isso vai ser isso mesmo. värme da vida. Veré o porquê. Uma fila para sempre.